Não fale mais o meu nome Sem você eu não consigo mais dormir, vamos fazer assim Melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você e eu, que você nunca soube fazer e eu Sem mil com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você e eu, que você nunca soube fazer e eu Sem mil com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real, mas eu adoro É isso, é falando de amor Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e soube, se eu te ver de longe Vira a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir, vamos fazer assim Melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você e eu, que você nunca soube fazer e eu Sem mil com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você e eu, que você nunca soube fazer e eu Sem mil com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você e eu, que você nunca soube fazer e eu Sem mil com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real, mas eu adoro Eu tô falando mal de você e eu, que você nunca soube Eu tô falando mal de você e eu, que você nunca soube